Olá, o nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar sobre a neurisma da aorta, uma doença silenciosa na qual mais de 50% da população é acometida. São os hipertensos. Como tratar e diagnosticar o aneurisma da aorta? Como saber se eu vou sofrer deste mal? Estudos mostram que muito mais os homens do que as mulheres são propensos à doença e nunca ouviram falar dela. É considerada a terceira morte súbita em idosos no mundo. O nosso convidado, a partir de agora, é o médico cirurgião cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS, Eduardo Keller Saad. Também o doutor é coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular e do Centro da Aorta do Hospital Mãe de Deus. Doutor, é um prazer lhe ter aqui no programa mais uma vez para a gente falar de um assunto tão importante e tão sério para a população nível mundial e também brasileira, claro, né doutor? Então é um grande prazer. Afinal, o que é o aneurisma da aorta? As pessoas já ouviram falar, mas o que quer dizer isso? Eu acho, Isabel, que a gente podia começar explicando o que é a aorta. Ah, ok, melhor. Nada como um professor. A aorta é a principal artéria do corpo. Ela se origina no peito, atrás do osso do peito, externo, na saída do coração. Então, desce pelo lado esquerdo do tórax e na altura do umbigo, na barriga, ela se divide para as artérias das pernas. Então, é a maior artéria em termos de calibre e extensão. Posso dizer que é a principal no nosso organismo? Que ela se divide para as duas pernas? Pode ser dito. Porque dela saem os principais ramos que vão irrigar os principais membros, órgãos e sistemas do organismo. Então, é a principal e a maior artéria do organismo. Então, o aneurisma é uma dilatação por enfraquecimento de uma parte, de um segmento dessa artéria, no caso a aorta. O aneurisma, ele pode se originar em qualquer artéria do corpo, mas a aorta é a mais frequente mente acometida justamente pela sua extensão e pelo tamanho e a extensão da aorta. Então, o aneurisma é um enfraquecimento, é como se fosse uma bolha na aorta. Eu costumo fazer uma analogia com um balão de festas, um balão de aniversário, onde ele tem uma parede com uma espessura X e na medida que a gente vai assoprando, vai inflando esse balão, ele vai aumentando o diâmetro, a parede vai ficando mais fina e existe maior chance de estourar. Claro, ele vai dilatando e vai ficando mais fino. Isso, na medida em que a aorta ou o aneurisma em qualquer local, ele dilata, ele aumenta de calibre, a parede fica mais fina, aumenta a tensão, o estresse na parede do vaso e o risco do aneurisma, dessa dilatação, dessa bolha, é justamente a ruptura. Se romper o aneurisma, aí há o extravasamento de sangue para dentro da aorta para fora da horta. Claro. E esse enfraquecimento, doutor, tem a ver com o envelhecimento? Tem, tem. Existem vários fatores que determinam a probabilidade de uma pessoa de ter esse enfraquecimento na parede da horta. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação, tipo de vida, pressão alta, doenças associadas. Mas a idade é um dos fatores que favorece. Por quê? Porque o aneurisma da horta está intimamente relacionado com a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que ela pode, tanto causar entupimento das artérias, por acúmulo de gordura no interior dos vasos. Aquelas paredes, a gente já viu o desenho, que vai ficando as paredes com aquele acúmulo. Vai ficando aquele acúmulo, vai diminuindo a luz do vaso, diminui o fluxo de sangue. Mas também a aterosclerose, ao invés de causar uma redução no fluxo de sangue, ela pode causar um enfraquecimento da parede do vaso e, a partir daí, existe essa dilatação que a gente chama de aneurisma. Então, seria um exame para verificar, a prevenção poderia se dar, a minha pergunta é essa, prevenção poderia se dar através de exames mais específicos dessa parte do meu organismo? Sem dúvida. Existem duas maneiras de prevenção. A prevenção desde a infância, que eu costumo dizer, que é a prevenção das doenças de uma maneira geral e doenças cardiovasculares. Isso começa ali com a educação dos pais, em relação aos filhos, na alimentação, nos bons hábitos, no exercício físico regular. Isso é útil para a prevenção de todas as doenças cardiovasculares. Depois, numa segunda etapa, vem a questão da detecção precoce. Porque o aneurisma, que antigamente as pessoas tinham aquela relação, aneurisma é uma sentença de morte. Exatamente. O aneurisma tem aquela pecha de, ó, estou com aneurisma, não tem mais nada para fazer. Estou datado. Estou datado. Está com data, está com uma espada na cabeça e tal. Então, hoje a gente sabe que se nós detectarmos o aneurisma precocemente, antes dele romper, a chance de tratamento com sucesso é extremamente alta. E para detectar só com exames? Para detectar só com exames. Ah, ok. E o principal exame que se pode fazer para detectar o aneurisma no abdome, na barriga, é a ecografia abdominal. Tanto que a maior parte dos casos, dos pacientes que chegam até o nosso consultório, nosso ambulatório, eles vêm com um exame que foi solicitado por uma outra razão, por exemplo, para ver a próstata, para ver a vesícula, na mulher, para ver o ovário. E aí o aneurisma foi um achado ocasional nesse exame. Quer dizer que esse exame, aí eu vou me dar os parabéns, eu faço anualmente no check-up geral. Isto já está prevenindo? Sem dúvida nenhuma. Esse é o melhor exame. O que se discute é a partir de que idade e em relação aos custos do exame, apesar de ser um exame barato, não tem contraste, não tem nada. Mas se discute a partir de que idade a pessoa deve incluir isso no check-up irregular. Como todo mundo deve fazer e a maior parte das pessoas fazem a prevenção do coração, a horta já não é, não segue a mesma linha. Muitas vezes a horta ela é esquecida durante o check-up pelo próprio médico. Hoje em dia existe uma conscientização maior em se focar na horta. Mas a mensagem importante se passar para os nossos telespectadores, para a população em geral, é de que é importante se buscar a doença, se fazer a prevenção nesse caso da ruptura. Porque se for encontrado o aneurisma, isso é bom. Porque o aneurisma foi encontrado ainda num período em que a gente pode tratar de maneira adequada. O que não se pode é ter o aneurisma e não detectar. Porque aí a tendência desse aneurisma é ir crescendo e romper. E ele é silencioso? Em geral não dá sintoma nenhum. Isso, esse é o risco, né? Esse é o grande problema. A pessoa não sente nada, se não buscar o diagnóstico da doença, provavelmente não vai fazer o diagnóstico. E aí só vai ficar sabendo do aneurisma quando ele romper. O que aí? Aí sim, como tu mostrasse no início do programa, as chances de sucesso são somente 50% quando o aneurisma rompeu. Enquanto que se nós detectarmos o aneurisma precocemente, antes dele romper, por maior que ele seja, com os métodos que nós temos hoje de tratamento, nós temos uma chance de sucesso de tratamento no aneurisma que não está roto de 99%. É quase total. Enquanto que se ele rompeu, é 50%. Mais homens ou mais mulheres, doutor? Os homens são mais premiados em relação a esse diagnóstico. Será que tem a ver com os hábitos alimentares, será que tem a ver com os exames periódicos? Nós mulheres costumamos fazer mais os exames periódicos, é uma questão cultural, né? Mulher tem que ir no ginecologista que pede os exames e os homens têm mais resistência a irem aos médicos, né? Seria isso? Ou é pelo hábito alimentar também? Os homens são menos propensos a avaliações regulares, né? As mulheres são bem mais metódicas e mais disciplinadas que os homens. Mas em relação à incidência e à prevalência de aneurisma entre os sexos, não há uma clareza, assim, na literatura por que que isso ocorre. Provavelmente, no passado, os homens fumavam mais do que as mulheres. Hoje, as mulheres igualaram os homens nesse aspecto, infelizmente. Um hábito que não é legal, né? Apesar da gente ter que comemorar que existe uma redução importante no hábito de fumo. Existe uma relação direta entre o cigarro e a formação do aneurisma. Quem fuma tem sete vezes mais chance de ter aneurisma do que quem não fuma. Sete? Sete vezes. Altíssimo? É, bem mais alto. E a obesidade, vai agregando aqueles fatores de risco? Todos os fatores de risco para doenças cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, obesidade, assínio metabólico, colesterol elevado, que aumentam a incidência das doenças cardíacas, também aumentam a incidência do aneurisma da horta. Ah, ok. Então, no fundo, tem uma questão de somatório aí, sim, com certeza, né? De hábitos e de tipo de organismo, porque nós somos diferentes. É, é tudo, praticamente todas as doenças, elas têm uma parte que é genética, que essa não se pode modificar por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouquinho vamos poder? Daqui a pouco provavelmente vamos poder tirar a gene, modificar, colocar de novo, ou até prevenir as doenças. E uma outra parte que é ambiental, né? Então, existem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Que são modos de vida. O meu modo de vida pode me prevenir. Sem dúvida. Ou, pelo menos, retardar o aparecimento da doença. Olha aqui, ótimo o nosso primeiro bloco, né? Mas nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. O nosso intervalo é bastante curto. A gente traz mais informações, porque o conhecimento me dá mais vida com mais qualidade. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem, arroba, tve.com.br. Mas, claro, também você nos encontra sempre lá no facebook.com barra programa Viva Bem. E nós continuamos aqui o nosso assunto sobre aneurisma da aorta com o médico cirurgião cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também professor adjunto da Faculdade de Medicina da URGS, Eduardo Keller Saad. O doutor também é coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Centro da Aorta do Hospital Mãe de Deus. E a gente está trazendo aqui informações importantíssimas para os nossos telespectadores, né, doutor? Vamos falar um pouquinho de como diagnosticar esse aneurisma da aorta, que ele está ali. Ele está silencioso, mas como é que a gente diagnostica? A maior parte dos aneurismas não dão sintoma absolutamente nenhum. O paciente não sente nada. O aneurisma vai crescendo de maneira lenta sem que o paciente se aperceba da presença da doença. eventualmente pode ocorrer alguma sensação de pulsação na barriga. Então, às vezes, os pacientes se referem como se tivesse um outro coração na barriga. Mas isso não é frequente. Então, para que a gente possa detectar o aneurisma, o ideal é que a gente faça exames para... de imagem, onde a gente possa visualizar a aorta. Como o local mais frequente de desenvolver o aneurisma é na barriga, na aorta abdominal. Embora ela desça pelas pernas, é na barriga. Isso, é aquela bifurca, mais ou menos, na altura do umbigo, para as duas arterias que vão para as pernas alas e negras. Ali é uma região... Então, essa região próxima do umbigo é a região que mais frequentemente é acometida pelo aneurisma. Então, a ecografia abdominal simples da aorta, que é um exame sem raio, é um exame sem contraste, esse exame simples pode nos identificar ou excluir completamente a doença. Eventualmente, outros exames, como o raio-x de tórax, uma tomografia que o paciente foi fazer por outra causa, também pode acusar o aneurisma. Mas, nós precisamos de algum método de imagem, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico do aneurisma. Claro. E esse diagnóstico feito, aí passa para o tratamento. Tem um tipo de tratamento, quais os vão para a cirurgia, quais os que não vão para a cirurgia? Isso é muito importante a gente esclarecer. Uma vez detectado o aneurisma, nós temos três alternativas de tratamento. Ah, ok. Se o aneurisma for pequeno, e aí o que importa é o diâmetro do aneurisma, não a extensão, nós simplesmente vamos tratar esse paciente clinicamente, né, com remédios, se for hipertensos para pressão alta, remédios para colesterol e acompanhar o paciente com métodos de imagem, com ecografia de seis em seis meses ou de ano em ano, para ver se esse aneurisma está crescendo. Por quê? Porque raramente um aneurisma bem pequeno, ele rompe. Ele antes de romper, ele cresce. Tá. Então, um aneurisma pequeno, nós tratamos clinicamente. Os aneurismas maiores, nós temos duas alternativas de tratamento. O tratamento mais tradicional, vamos dizer assim, mais antigo, era o tratamento da cirurgia convencional. Aonde tinha que se abrir, ou o tórax, ou o abdômen, substituir essa parte doente, fraca da horta, por um tubo, suturando um tubo de tecido. Uma cirurgia invasiva, como se chama? É, é uma cirurgia de grande porte. De grande porte, tá. Há 22, 23 anos, nós temos uma alternativa mais nova e menos invasiva, que se chama cirurgia endovascular. Esse tipo de procedimento tem um espaço hoje de praticamente 90% no tratamento dos aneurismas em centros especializados. Por isso, hoje que nós temos centros da horta, que são centros que especializam, se atualizam e incorporam as tecnologias para oferecer para o paciente procedimentos menos invasivos. E como é que funciona essa cirurgia endovascular? Ao invés de se abrir o local onde o aneurisma está, a gente acessa esse aneurisma à distância. Então, por dentro da artéria, pode ser a artéria femoral na virilha ou por uma artéria no braço, através de fios, de guias, de catéteres, nós chegamos até a região onde está o aneurisma, com métodos de imagem, e ali nós largamos uma prótese por dentro da horta. Essa prótese é tipo de um estente, com uma malha metálica que vem recoberta por um tecido. E ela, colocada no interior do vaso, ela substitui, repara internamente esse local da horta que está fraco. É um reparo mesmo, que coisa fantástica! É um reparo ao invés de ser uma retirada com substituição ou um reparo externo, é um reparo interno. Então, como a gente navega por dentro dos vasos, se chama de cirurgia endovascular. E ele entra fechadinho e depois se abre lá? Exatamente. Olha! É uma liga metálica que foi desenvolvida pela indústria naval americana, que se chama nitinol. Tem memória térmica. Então, quando a gente esfria o nitinol, ele fica bem mole. Então, consegue-se colocar isso dentro de um catéter fino e depois que coloca no corpo a temperatura do sangue de 37 graus, a gente libera esse dispositivo, tem umas garrinhas que grudam no local onde a gente quer e substitui a horta por dentro, redirecionando o fluxo de sangue para dentro desse dispositivo e eliminando, assim, o risco de ruptura. Que maravilha! Tem gente que já disse que adora o nosso programa porque a gente explica profundamente como é que as coisas acontecem. E o leigo gosta de saber, né, desses detalhes que o senhor, como doutor, como especialista nessa questão, o senhor está trazendo para nós, tecnicamente, como é que é feito. Então, o que eu chamei de invasivo, né, é um pequeno corte que pode ser na virilha e que vai conduzir todo esse material lá para dentro. Isso. Hoje em dia até nem corte a gente faz. Antes se fazia um pequeno corte de um, dois centímetros para expor a artéria na virilha para entrar com o dispositivo, mas hoje a gente pode fazer tudo através de punção. E particularmente em alguns grupos de pacientes, como nós estávamos conversando, pessoas de mais idade, pessoas com doenças associadas, aonde uma anestesia geral e uma cirurgia de grande porte teria um risco maior, nós podemos reduzir muito o risco e também acelerar o tempo de recuperação com esse procedimento que pode ser feito inclusive com anestesia local em algumas situações. Que simplicidade, eu diria, né, doutor, para tratar de um assunto tão sério, mas que a técnica médica, é isso que eu falava, né, essa evolução é de seis meses, às vezes é de três meses. É uma evolução enorme nessas pesquisas todas que vêm sendo feitas sistematicamente para aparelhos novos, procedimentos novos e especialistas que têm que estudar a vida inteira. É, tudo isso é extremamente importante que tu colocasse, há uma parceria muito grande, um investimento grande da indústria nesse sentido, estão aperfeiçoando cada vez mais esses dispositivos, estão reduzindo o calibre para que a gente possa fazer por punção. mas também não adianta só nós em congresso discutirmos esses assuntos se nós não passarmos esses avanços para a população, até no sentido de tranquilizar em relação à recuperação. Hoje um procedimento desses que a doença é complexa, a cirurgia, ela é uma cirurgia delicada, mas o paciente pode fazer com anestesia local ou com uma anestesia geral curta que logo em seguida ele vai acordar, ficar um, dois dias no hospital e ter o seu problema resolvido. Então, houve uma redução de risco e principalmente um retorno às atividades normais do paciente hoje muito mais rapidamente do que a gente dispõe ao tempo atrás. Doutor, eu tenho certeza que o pessoal ali em casa, eles quando me encontram aí pelas ruas, pelo supermercado, no cinema, dizem assim, perguntar, acho que eu queria perguntar. E eu sempre lembro disso, né? Doutor, isto está disponível para toda a população ou são daqueles procedimentos que são uma parte da população que pode pagar e estar acessível? Para toda a população. Isso é importante. Desde 2002, nós desenvolvemos um centro da Horta no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde nós oferecemos esse tratamento, assim como outros hospitais em Porto Alegre também oferecem para pacientes do Sistema Único de Saúde, com o mesmo tipo de dispositivo que nós usamos em hospitais privados ou pacientes com convênios privados. Então, é realmente um tratamento que tem uma abrangência global e foi já incorporado pelo Sistema Único de Saúde há mais de 10 anos, esse tipo de tecnologia. É importante porque as pessoas, às vezes, dizem isso para mim exatamente, né? Que a gente trouxe essa informação tão importante. Doutor, mas a gente falando ainda em cirurgia, a questão, essa cirurgia é extremamente, talvez dizendo uma heresia aqui, mas ela me pareceu simples na recuperação, nos dias de hospitalização, que é tudo isso. Idade, um de 80 anos pode passar por esse procedimento? Se ele está com o organismo em dia, quer dizer, a gente sabe que tem outras patologias associadas que, às vezes, vão dificultar esse tipo de cirurgia, né? Mas, em geral, pessoas de mais idade, 80, 85, pode fazer? Podem. E se começou justamente utilizando esse procedimento menos invasivo nessa população que nós chamamos de risco. Ah, ok. Então, nós começamos fazendo os procedimentos endovasculares, que hoje não só aneurismas, mas, por exemplo, válvulas cardíacas, válvula órtica. É muito comum a estenose aórtica, o estreitamento da válvula órtica em um paciente idoso de 85, 90, 95 anos. E, às vezes, o paciente está à luz, tem uma vida autônoma, com qualidade de vida. Ele merece isso, né? Se nós não fizermos nada, o paciente vai morrer. Se a gente fizer uma cirurgia convencional, o risco é muito alto. Então, nós começamos utilizando esses procedimentos endovasculares em pacientes de alto risco. Mas o resultado foi tão bom no implante de endoprótese para aneurismas da horta, que hoje nós estamos reduzindo e o próprio paciente pede. Ele, ah, doutor, em vez de ter uma incisão, uma cirurgia grande, eu prefiro fazer esse procedimento endovascular. Então, com uma discussão com o paciente e, claro, identificando, analisando com critério, se o paciente se encaixa dentro dos critérios anatômicos, que também não é para 100% dos casos. Vamos explicar, exatamente, é importante essa explicação, doutor. Existem alguns critérios anatômicos, como, por exemplo, o tamanho dos vasos femurais, para que a gente possa colocar esse dispositivo até o local da horta que a gente precisa. Que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Os ramos que estão envolvidos, hoje em dia nós temos alguns aneurismas que pegam as artérias renais, pegam as artérias do intestino, mas mesmo assim existem desenvolvimentos de produtos que já estão incorporados no nosso meio também, onde mesmo aneurismas mais complexos, a gente consegue encomendar a prótese com alguns furinhos ou uns raminhos e pode revascularizar esses ramos viscerais, renais, para a artéria mesentérica que irrigam o intestino, tudo do ponto de vista endovascular. Então, hoje a maior parte dos casos, dos pacientes, pode ser submetido ao procedimento endovascular, esse que é minimamente invasivo. Claro, e os medicamentos também vêm mudando e também vêm simplificando. Bom, esse é um assunto importante, assim, nós, além do tratamento da doença em si, quando a gente faz um procedimento, todo paciente que tem uma doença cardíaca ou vascular ou aneurisma, ele deve fazer, ter um cuidado por toda a vida. Então, além dos medicamentos, que são importantes a tomarem, quem tem colesterol alto tem que tomar remédio para baixar o colesterol, quem é hipertenso tem pressão alta, a pressão alta ela é por toda a vida, ela não é temporária, então tem que continuar tomando os remédios por toda a vida e tem que fazer aquilo que a gente chama de prevenção secundária, que além dos remédios, que às vezes é mais fácil tomar um comprimidinho com um gole d'água do que mudar um hábito de vida e começar a fazer um exercício físico, uma caminhada regular, mudar o tipo de alimentação. Então, é um pacote de medidas que a gente tenta passar para os pacientes no sentido de manterem o resultado do procedimento ou até evitarem que a doença também apareça em outros locais. Claro, mas a gente está sabendo também que a mudança de hábitos fazendo exercício físico, pode ser com 80, 85, 90, 95, 104 que nem eu vou, né? Eu vou até o 104. Exercício físico e cuidando da alimentação, né? Brincadeiras à parte, é muito bom, né, doutor? Então, quem puder agregar isso, com certeza está tendo vantagem. Ah, terminou o nosso tempo, pois é, mas querem o doutor, querem que ele volte? Querem que a gente fale mais sobre isso? É só passar um e-mail para a gente, só chegar no Facebook, mandar o recadinho que a gente volta a conversar sobre isso. Doutor, a sua mão esquerda, porque eu termino sempre de mãos dadas, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada mesmo, foram esclarecimentos importantíssimos e assim, de mãos dadas, é que a gente resolve os conflitos e os problemas ficam minimizados e a gente continua com mais vida, com mais qualidade. Esse é o nosso propósito, quase 20 anos no ar, é! Nós estamos parceiros aqui faz muito tempo, né? Vamos continuar, porque assim é que a gente tem realmente este Viva Bem, porque a gente merece! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto